Quinto, sexto e sétimo, pronto, eu não aprendi nada. Eu acho que as minhas aulas de TIC eram, então, o professor dizia, ah, faça um PowerPoint sobre animais. E nós íamos à internet, pesquisávamos animais, punhamos uma fotografia, depois fazíamos copy-paste da Wikipédia, punhamos, pronto, copiávamos, e depois diziam, agora vou-vos ensinar a fazer uma transição. Pronto, então vocês carregam aqui, e agora se vocês carregarem aqui, depois quando me darem de slide, isto vai abrir, mas se fizerem este, eles não sabiam sequer o que é que haviam-nos ensinar, porque estava tudo tão explícito, e nós também, já temos o meu componente, então, nós somos muito mais intuitivos na internet do que os adultos, muito mais. Claro que se eu carregar, ali vai aparecer as coisas em grito, obviamente, mas está ali a dizer em grito, como é que, como é que não conseguem, o gatão é tão básico, mas pronto, eu percebo, nós já nascemos com isso, os adultos não, e estar um adulto a ensinar-nos coisas que ele não sabe, é estranho, e o que aconteceu era que nós acabávamos de fazer dois slides, e o professor achava que tínhamos feito imenso, e nós não tínhamos feito imenso, não tínhamos feito nada para nós, nós tínhamos feito aquilo em dois segundos, aquilo que nós tínhamos acabado de fazer ali, e pronto, e o professor achava que aquilo era maravilhoso, que nós tínhamos feito imenso, e que somos super tecnológicos, e tínhamos cinco no final do período, porque conseguimos mudar slides, com uma transição.